Tem obra na cidade do prefeito de verdade, tem obra na cidade do prefeito de verdade Tem casa popular, trânsito novo na contorno, tem centro de saúde e tem bolsa escola BH mais linda, BH vida, BH mais de 500 obras, orçamento participativo Tem obras no Barreiro, na Pampula e Venda Nova, Nordeste, Noroeste, Leste, Oeste, Centro e Sul Célio faz a BH de todos, Célio faz a BH de todos A gente não inventa, vota Célio é 40, a gente não inventa, vota Célio é 40